Quer melhorar o seu relacionamento? Comunicar melhor com outros, evitando desgastes, atritos? Eu vou falar de dois perfis comunicativos hoje, que é o perfil expressivo e o afável. São fundamentais para você compreender esses perfis comunicativos, porque assim você aprofundando nesse conteúdo, você gera mais conexão e menos discorde em seu relacionamento, tanto na sua vida pessoal e profissional. Sou Silvia Campanha, fonoaudióloga, mentor em comunicação e criei esse canal para te ajudar você a se transformar no melhor comunicador que precisa ser, falar bem e de forma saudável. Então vamos para o conteúdo. Você é aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, ou seja, quando toda a sua equipe diz sim, você acha que é não, e você fala, ah, vou falar sim porque é melhor. Isso é muito comum a comunicação do perfil afável. E eu vou explicar para você, ou seja, vou dar todas as características desse perfil afável. Que o primeiro é o seguinte, ele é orientado para relacionamento, ou seja, ele gosta de se relacionar bem com as pessoas. Por isso ele tem dificuldade de dizer não, por isso ele quer agradar todos que estão à sua volta. Além disso, ele demonstra um pouco de insegurança nas suas decisões, porque ah, eu não quero discordar com a outra pessoa, eu quero ser mais simpático com o outro, eu quero ser dócil, eu quero também ser um bom ouvinte, porque o que me interessa é a equipe. Então isso é fundamental para o afável, por quê? Porque ele tem pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes do afável é aquele que espera ser solicitado, por quê? Como ele gosta da aprovação de todos, ou seja, ele gosta desse relacionamento, ele prefere escutar o outro para depois dar a sua opinião. Segundo, ele é encorajador, ou seja, ele pensa muito na equipe, então ele pensa muito em nós, é uma pessoa que fala muito mais em nós do que em eu. E ele é bem sutil com as suas colocações. Além disso, ele aparenta ser uma pessoa mais calma, menos proativa, e também acontecem algumas decisões analisadas, porque ele gosta de observar e escutar muito o outro. E os pontos fracos do afável, ou seja, qual a imagem que essa pessoa passa para o outro? Que ele agrada demasiadamente. Como ele gosta muito de se relacionar, e gosta muito de ouvir, e às vezes ele concorda muito com o outro para ser bem aceito, ele passa essa imagem de agradar demasiadamente. Segundo, ele pode ter uma concordância aparente, é aquilo que eu falei, ele quer dizer não, mas a maioria falou sim, tudo bem, vai sim, tudo bem, podemos fazer isso. E também ele pode ser susceptível a elogios. Como ele gosta de agradar muitas pessoas, ele também gosta de ser elogiado. E como eu vou agir com esse perfil? Então, eu já vi, já sei. Essa pessoa da minha equipe, esse gestor, ele é mais afável. É aquele que ele sabe que vai falar não, mas ele fala sim, ele pensa muito nos outros antes de si, fala muito mais nós, a equipe, do que eu. Então, como eu vou agir? Ou seja, como eu vou comunicar com essa pessoa? Explorar aspectos de interesses grupais. O que significa? Pensar muito no outro. Então, a sua equipe, com esse resultado, ela vai ter um maior crescimento. Ou, se vocês resolverem juntos isso. Então, ele gosta muito dessa questão de ser unidos, juntos, se relacionar com o outro. E também ajudá-lo a eliminar conflitos. Sempre pensando em equipe. Você já trabalha em algum lugar que você conhece uma pessoa com esse perfil? Se sim, pode fazer esse comentário. Ou, se você é assim, às vezes quer dizer, quer concordar, mas aí, ao mesmo tempo, discorda, porque o seu amigo discordou, e pra você ficar bem com o seu amigo, você acaba discordando. Isso acontece com você? E agora, nós vamos pro quarto perfil comunicativo. E o segundo perfil comunicativo é o expressivo, tá? É aquele orientado pra ideias, muito criativo e pró-ativo. Uma pessoa extremamente dinâmica. Mas, ele tem o hábito de dividir muitas informações. Ou seja, é aquela pessoa que quer fazer isso, mais aquilo, e depois ele tem uma outra ideia. É uma pessoa muito aberta às ideias. E, às vezes, ele coloca realmente a mão na massa. Porém, às vezes, eles se perdem, porque é muita coisa pra fazer e fica estressado, exausto. Ele também é aquele que nem sempre consegue cumprir o que promete. Por quê? Porque de tantas ideias, ou seja, de tantas tarefas que ele pegou, e, às vezes, ele não dá conta. E ele necessita de um reconhecimento. É aquela pessoa extremamente vaidosa. Aquela pessoa que, normalmente, fala muito mais, eu fiz isso, eu projetei isso, em vez de falar da equipe. É o contrário do afável. O afável sempre fala nós. O expressivo, ele fala, eu idealizei isso, eu fiz, eu montei isso. Então, é muito importante a gente valorizar as suas ideias. Mas, outro ponto aqui que eu anotei aqui pra vocês, o ponto forte pra esse expressivo, ou seja, o perfil comunicativo expressivo, é aquele orientado pra macro, ele também é orientado pro resultado. Ele tem um perfil mais informal, bastante expressivo e espontâneo, e expressa muitos sentimentos. Ele tem facilidade de falar dos sentimentos. Diferente do analítico que eu falei lá no outro vídeo. Se você não viu, confira lá, que é bem interessante esse perfil analítico. Mas, voltando aqui pro perfil expressivo, e o ponto fraco, ou seja, qual a imagem que ele passa pro outro? Ele, ele não vai ao fundo ao problema, ou seja, ele quer resolver, mas, às vezes, ele passa algo despercebido. Ou seja, isso é a imagem que ele passa pro outro. E, às vezes, quando ele pega muitas coisas pra fazer, ele tem alguma imagem que tem metas realistas. Será que ele vai dar conta de fazer isso? E também se vende demais, ou seja, a pessoa fala como assim, nossa, lá, ele falou que ele fez isso, e, na verdade, foi a equipe que fez isso. Mas, isso é a forma dele comunicar. E tudo bem, é o jeito de ser dele. E como você deve comunicar com esse perfil expressivo? Primeiro, você vai explorar aspectos relativos a ter maior agilidade, ou seja, falar mais resultado, ou seja, como você chegou naquilo também, como pragmático. Ser exclusivo para ele, ou seja, dar toda atenção para ele, reconhecê-lo como importante, porque é uma pessoa extremamente proativa, sim. Falar de inovação, ideias grandiosas, porque o expressivo, ele adora expressar, e ele é muito idealista. Ele gosta, realmente, de ideias grandiosas. E aí, me conta aqui agora, você conhece alguém assim? Ou você é assim? Escreva no comentário. E pra gente finalizar essa série de perfis comunicativos, eu vou fazer um breve resumo. Nós temos quatro perfis comunicativos, e é fundamental que você tenha essa percepção, esse conhecimento. Primeiro, pra se conhecer como você funciona e como você comunica com o outro, pra gerar maior conexão. E também, reconhecer no outro qual o tipo de perfil comunicativo. Sabe por quê? Porque já aconteceu aqui um fato. Teve um cliente meu que falou assim, Silvia, que é afável, ele é afável, tem um perfil predominante, não quer dizer que ele é. Ele tem uma predominância, ser mais afável. E ele falou, estava numa reunião, e aí o meu líder, em vez de apresentar a nós que criamos esse projeto, ele falou, eu criei o projeto. E ele ficou muito triste, ele foi pra casa muito triste, devido a isso. E aí, o que eu falei com ele? Simples assim. O seu líder, ele tem um perfil de ser mais expressivo. Ele vai falar eu, mas ele sabe que todos ajudaram nesse processo. Então, se você conhecer mais, você vai entender melhor e vai ver que vai gerar menos riscos e conflitos com o outro. Você vai compreender melhor o outro. E assim vai te ajudar a você falar da melhor forma com ele. E ele vai te compreender melhor. Não é interessante isso? Pois é, se gostou desse vídeo, curte. Além disso, me siga pra mais conteúdos, porque eu vou trabalhar muito essa questão também de como comunicar a sua liderança pra você expressar melhor no seu ambiente de trabalho e também na sua vida pessoal. E envie esse vídeo pra aquela pessoa que precisa escutar. Sabe por quê? Você compreendendo os perfis comunicativos, você vai respeitar mais o outro. Você vai compreender e entender como o outro funciona. Então, até o próximo vídeo.